Largou! Circuito das estações, etapa inverno Eu cremoso e cremosinha Família em peso hoje Pra correr os 10km Então acompanhe com a gente que vai ficar muito bacana! Retirada de kits aqui na Running Land Perto do Parque Ibirapuera aqui do lado Viemos buscar o kit Todo mundo vai correr esse fim de semana Eu cremoso e cremosinha E vamos ver o que tem aqui de legal Acho que em todas as corridas tinham que ter Isso aqui ó Cerveja na fila de espera Todo mundo esperando, tomando uma cervejinha Se deliciando, se refrescando O sol está quente hoje Obrigado Hany Faça isso mais vezes Kit retirados aqui ó O meio da cremosa Tá tudo certo Vamos ver o que tem dentro desse kit Dá uma voltinha na loja aqui antes Porque tem uma coisa bastante bacana que eu quero experimentar hoje Olha quem está aqui ó Natural tea Eles que me convidaram pra vir pra cá hoje ó Deve ter alguma coisa pra mim aqui me esperando Será que tem? Tem um kit Muito bem Marcelo Cullen Pera Isso Tcharam Agora sim Vamos ver Deixa eu mostrar pra vocês já Pera aí Olha aqui o que tem no kit ó Kit especial do circuito das estações aqui O meu tem uma camiseta extra Essa aqui ó É o que eu vou correr amanhã com a camiseta da natural tea Eles me convidaram pra essa prova E muito legal Fazer parte do time da natural tea Esse aqui é o primeiro item da lista Papel Número de peito com chips Uma garrafinha aqui ó Stay positive Bem bonitinha por sinal hein Uma barra de nuts Alfinetes Amostra de produtos de pele ali Camisetinha na prova Essa cor é bem bonita também ó Adoro azul E a sacolinha na prova E é isso Então nos vemos amanhã Quem tiver por lá Dá um salve Quem já me viu Salvou Bom dia cremosinha Bom dia mamãe Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Corre atrás da cremosa A cremosinha Olha lá Isso aqui tá Já tá fazendo dez quilômetros antes da prova já Como é que eu faço dez Depois que empurra o carrinho sou eu né Ela tá fazendo dez antes Mas aí eu faço vinte É Já estamos aqui então Percorrer o circuito das estações Etapa de inverno agora Inverno E tá bem no inverno mesmo Mas hoje tá bem agradável Até a temperatura E tá tudo certo por aqui Todo mundo chegando já ó A arena tá vazia ainda Largada é seis e meia E agora são seis horas da manhã Então a galera vai chegar em cima da hora Música 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 Hoje é com dez só Música 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 Chegando Chegamos Chegamos Cheg�am Chegamos cremosa Uma hora e sete Acho que foi o meu pior 10k nos últimos 30 anos Mas cheguei Pra quem até hoje de manhã nem sabia se ia largar a prova fizemos não é cremoso? Cremozinha se divertindo e acordada o tempo inteiro, ó. Depois de 10 catas, cansada já, né? Que nem que nós. Colocou no pescoço já, Cremozinha, ó. E aí, acabou. E aí, acabou. acabou acabou que tristeza já foi aqui cremosa cremosinha já foi embora eu tava trabalhando na prova então ficar um pouquinho mais tarde tô indo embora sozinho dessa vez mas o que vocês querem saber não é só isso né vocês querem saber como é que foi a prova ali minhas avaliações sobre a prova bom primeiro a inscrição valor dessas inscrições das provas de hoje em dia todas elas estão caras essa aqui no último lote antes da prova tava acho que entre 160 e 180 reais é um valor um pouco mais alto mas aqui em São Paulo tá muito difícil encontrar inscrições para menos de 150 reais por incrível que pareça tá muito muito difícil mesmo a inscrição é feita no site da ativo então super tranquilo galera já tá acostumada ali com o site da ativo sempre se inscreve nas provas por lá tem aplicativo tem site em tudo bem tranquilo quem já se cadastrou alguma vez já tem um cadastro pronto lá é só pagar só passar o cheque retirada de kits foi na Running Land no Parque Ibirapuera ali em frente a frente ao Parque Ibirapuera também é um lugar de fácil acesso relativamente tem bastante prova nas regiões então pessoal tá acostumado a ir para lá tem ônibus metrô bicicleta eles não recomendam ir de carro inclusive porque não tem lugar para estacionar ali é um lugar muito ruim para estacionar mas o acesso é relativamente tranquilo para a região a prova foi aqui no estádio do Paquembu na Praça Charles Miller fazia muito 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 tempo que eu não corria nenhuma prova por aqui e a hora que era o lugar que eu mais fazia prova antigamente era aqui no Paquembu e faz muito tempo por coincidências ali por datas mesmo que eu não faço mais provas aqui muitas provas que eram aqui inclusive estão saindo dessa região porque é uma região mais cara para se fechar as ruas tudo mais indo para lugares mais baratos inclusive a meia internacional que era aqui foi lá para zona leste que é um lugar bem mais barato e também para diversificar um pouco os percursos né largada foi em algumas ondas várias ondas eu diria teve uma onda de 15 km que largou às 6 e 30 da manhã às 7 horas largaram os 10 km todo mundo junto e a partir das 8 horas largou todo mundo dos 5 km porque eu falei a partir das 8 horas que os 5 km anos foi dividido em algumas ondas então tinha 8, 8 e 5, 8 e 10 e 8 e 15 se eu não me engano até 8 e 15 tinha gente largando ainda durante o percurso muita água tinha bastante hidratação os 10 km se eu não me engano tinha 5 pontos de hidratação 4 a 5 pontos de hidratação muita água mesmo para quem queria se esbaldar de água se esbaldou eu fui mais econômico porque eu preciso me conter aí na hidratação porque se não depois eu fico com vontade de fazer xixi então alguns pontos eu até pulei porque estava com água demais na chegada tinham algumas ativações legais ali também massagem tinha natural t que me convidou para essa prova estava distribuindo seus produtos ali para todo mundo que estava a fim de provar experimentar e também outras ativações principalmente para quem é VIP da O2 aí do clube O2 que faz parte das provas da ativo lá tinha bastante coisa extra medalhinha muito bacana super bem acabada como padrão das provas da O2 ali também da TTK Marketing que organiza essa prova por sinal e essa medalha aqui forma uma mandala quem fizer as quatro estações ali junta ela forma uma mandala bem bonitinha bem legal por sinal no geral uma boa prova uma boa organização nada de muito especial mas também o preço não permite muitas coisas disso tinha muita gente muita gente mesmo em vários momentos a gente não conseguia nem desenvolver nosso ritmo de corrida olha que eu vim para correr bem leve então larguei lá para trás cremosa foi comigo o percurso inteiro me ajudou bastante com a cremosinha abriu mão da prova dela para ficar com a gente e eu agradeço muito que eu gosto demais correr com ela e faz muito tempo que a gente não consegue correr junto nem treino e você também correu aqui no circuito das estações 5 10 15 km alguma coisa que eu deixei de falar aqui no vídeo deixa aqui nos comentários para ajudar outras pessoas que estão em dúvida se devem fazer as próximas etapas do circuito chegou até aqui também um grande abraço até o próximo vídeo tchau